Eu tento encontrar novas formas de aprender o que já é conhecido, em vez de simplesmente repetir os antigos métodos. Eles são, você pode dizer, na vanguarda da ciência futura, em vez de ocupantes no estudo da metodologia antiga. Se no ambiente educacional eu não crio um clima para que essas técnicas sejam questionadas, o perfil desse profissional, que vai ser um pesquisador muitas vezes, mais na frente, vai ser o de um pesquisador que não questiona, que não busca alternativas. Então existe um elo muito forte entre o uso de animais na educação e o uso de animais na pesquisa. São contados quantos trabalhos o cidadão publica por ano, em toda a sua vida acadêmica, e você vale quanto você publica. Então o cidadão, infelizmente, com aptidão a pesquisa ou não, produzindo bons trabalhos ou não, ele é obrigado a repetir uma pesquisa porque ele não tem aptidão a fazer alguma coisa inovadora, e lá vão mais milhões, milhões de animais, e o investimento absurdo, que é gasto, de forma totalmente errônea, e os animais vão sendo utilizados. É o rato, é o coelho, é o candombo, é o coitado cachorro, é o porco, para, às vezes, redundar num resultado que, de forma alguma, vai colaborar em absolutamente nada. Em cada produto que você compra, há um ingrediente oculto que não é revelado na embalagem. É o sofrimento dos animais utilizados nos testes exigidos para que esses produtos sejam comercializados. Todos os produtos que nós consumimos hoje, todos, para alimentação, para o adorno, e incluo aí os cosméticos, para a higiene pessoal ou da casa, para o lazer, e até para a nossa locomoção e para o vestuário, todos os elementos químicos que constituem a matéria ou a melhoram, a refinam, a colorem e até permitem com que ela dure, a durabilidade, o aroma dos nossos alimentos ao nosso vestuário. Tudo foi testado em animais vivos, ou nos olhos, ou no estômago. Medicamentos, obrigatoriamente, por lei, são testados em animais, em várias espécies de animais. Cosméticos não são obrigatoriamente testados, mas se costuma testar cosméticos, até por uma segurança não do consumidor, mas do fabricante. Se você tiver algum problema com o uso do produto, os fabricantes se defenderão, alegando que realizaram todos os testes exigidos. Eles precisam saber o que acontece com o animal quando ingerem uma determinada quantidade desse produto. Qual a reação que esse produto vai ter com a pele do ser humano. Então eles raspam a pele de um coelho, ou de um porquinho da índia, uma cobaia, e colocam em contato com esse produto para saber se ele vai corroer a pele desse animal. E dessa forma eles tentam extrapolar esses dados, o que aconteceria com o ser humano. O pelo dessas cobaias foi raspado, e a substância química aplicada abriu um buraco em sua pele. Criado em 1944, esse teste cruel consiste em aplicar uma substância nos olhos de um coelho e, sem tratar o olho, observar o dano causado por um período de 3 a 21 dias. Os animais não recebem anestesia. Este coelho foi submetido a um teste dresde para a colônia masculina. Seu olho ficou tão inchado que ele nem consegue abri-lo. Mesmo considerando o fato dos coelhos albinos terem olhos muito sensíveis, algumas substâncias que foram consideradas inofensivas nos testes com esses animais causaram alguns problemas em seres humanos. Um corrosivo para limpeza de tanque de automóvel foi derramado no olho deste coelho. Depois de averiguado o resultado, o coelho foi reciclado para outros testes. Um pedaço de batom foi colocado no olho desse outro coelho. A maioria dos cosméticos ainda passa por testes com animais. Existem hoje, já disponíveis para a indústria, uma série de testes in vitro que garantem a segurança dos cosméticos e dos produtos de uso cotidiano. A indústria vai oferecer a partir do momento que o consumidor começar a buscar. Ele tem que ir no ponto de venda e falar assim, olha, eu quero um cosmético, um shampoo orgânico, eu quero um shampoo natural, vegan, que não foi testado em animais, que não utilize ingredientes de origem animal na sua formulação. Então, o que nós estamos pedindo as pessoas em todos os Estados Unidos e em todo o mundo é simplesmente não comprar produtos de empresas que usam animais em testes. Por exemplo, se produtos Procter & Gamble estão nas caixas do seu mercado, não compreendem-los. Qualquer dinheiro que você dê para o Procter & Gamble é dinheiro que eles podem usar para torturar animais. Colgate Palmolive, Lever Brothers, Clorox e muitas outras empresas ainda usam animais em testes. E tem que colocar na embalagem, não é testado em animais, não utiliza ingredientes de origem animal, tem que deixar essa informação clara para o consumidor. Na Europa, os cosméticos não testados em animais levam este selo. Os consumidores não gostam de comer ou de espalhar coisas que estão sendo testadas em animais. Se eles não os compraram, não teria problema em testar os animais porque as pessoas não acham de comer. Outro teste amplamente utilizado é o teste de dose letal, onde se procura encontrar a concentração de uma determinada substância que mate metade de uma determinada população animal. Normalmente, ratos ou cães. Como na maioria dos testes, os animais não recebem qualquer tipo de anestesia. Em geral, esses são testes de toxidade aguda, ou seja, pretende-se que 50% desses animais morram num prazo de 24 horas. O que é isso? Esses ratinhos foram forçados a ingerir um inseticida. Se todos morrerem, esse teste será repetido com mais animais até que somente metade deles morra. Esse ratinho está tendo convulsões a 14 horas. Esse filhote está tendo convulsões depois de receber a aplicação de um spray contra pulgas pela quarta vez. Mesmo causando esse efeito, o produto foi comercializado e causou a morte de 46 animais antes de ser retirado do mercado. No teste de toxicidade crônica, vamos supor um determinado medicamento, o próprio álcool, o tabaco. Então o animal que é utilizado nesse teste, ele é acompanhado por vários meses, às vezes mais do que seis meses, e recebendo doses constantes e fixas desse medicamento, ou do álcool, ou do tabaco. Então ele deve ser contido em um equipamento de contenção, mesmo com os cães, e são colocadas máscaras, onde ele é forçado a inalar a fumaça. Então ele não tem outra escolha, ele tem que inalar essa fumaça por vários meses, para se determinar, por exemplo, qual seria o risco de um ser humano fumar. Faz sentido contaminar?